E aí pessoal, aqui quem fala é Rodrigo Pessoza e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como pegar todos os Picket Fences. Eu vou usar o santuário como ponto de referência pra primeira. A gente deve ir nessa cervejaria Bintown pra pegar o primeiro Picket Fences. Vamos lá, uma vez que vocês entraram na cervejaria, logo à direita vai ter um inimigo. Eu já matei ele, mas aí vocês não se esqueçam de dar um tripoco nele. É só subir essa escadinha, virar à esquerda, mata os inimigos que restam ali. Eita, que coisa linda. Uma vez que matou todos os inimigos é só passar por essa ponte de metal aqui, atravessar e virar à esquerda. Nesse lugar onde eu vou atirar aí é o local exato dela. Então, vamos pro segundo. Picket Fences número 2 Então, gente, esse Picket Fences ele fica na Cidade das Ferragens. Eu vou mostrar pra vocês aqui no mapa. Fica a sudoeste de Diamond City. Assim que vocês entrarem dentro da Cidade das Ferragens, é só seguir o caminho ali, ó. Vai à direita pra passar por essas placas de madeira ali. Aí pega a porta da esquerda, desce. Tem um inimigo aqui, tá, gente? Não se esqueçam. E na entrada também tem um. Sobe por essas madeiras quebradas aí. Essa subidinha aqui é um pouco chata. Virou à esquerda, virou à direita. Primeira porta da esquerda. O Picket Fences tá em cima dessa mesa. Eu tô tirando exatamente. Então, gente, vamos lá pro terceiro Picket Fences. Picket Fences número 3. Bom, gente, esse Picket Fences ele fica na Siderúrgica Salgos. Eu vou mostrar pra vocês o mapa aí. Ela fica a norte da Fazenda Fint. Se você olhar ali, ó. Ela fica a leste da Crest Green Top. E ao sul do Lama Sal. Certo? Eu vou mostrar pra vocês o santuário ali. Pra ficar um pouco mais fácil de localizar também. Siderúrgica Salgos. Seguinte, gente. Aqui é uma área bem complicada de entrar. Porque tem vários caras aqui com lança-chamas. Então, eu nem recomendo vocês entrarem e virem aqui muito cedo, né. Assim, tem um armamento bom. Essa parte aqui onde eu tô é bem difícil também. Vem muito cara aí, muito inimigo. Eles jogam muito coquetel molotov. Então, vem bem armado, vem preparado pra briga. Eu já limpei tudo, então eu vou só mostrar um caminho pra vocês. Então, logo que você entrar. Pegue esse caminho que eu fiz e vem subindo as escadarias. Dessa forma aí. Lembrando que mais pra frente ali tem um boss. Eu vou falar pra vocês da porta onde tá o boss. Ele é bastante difícil. E se eu não me engano, você resgata o filho de um fazendeiro ali. Vocês, na hora que vocês estiverem procurando, vão pausando o vídeo. Se eu fui muito rápido, aí fica mais fácil pra vocês se localizarem. Dentro dessa porta aqui, se vocês já não tiverem feito a missão. Tem um boss aqui. E ele utiliza aquelas armaduras. Então, ele é bem complicado e tem um monte de capanga aqui pra atrapalhar a sua vida. Uma vez que você matou ele, é só você subir. Esse aí é o homem. Esse que tava no chão. O Picket Fences 3 fica exatamente aí no seu cartão. Então, é isso aí, galera. Bora pro Picket Fences número 4. Quarto Picket Fences. Quarto e penúltimo, gente. Vamos lá. Tá quase acabando. Gente, esse quarto Picket Fences, ele fica numa área chamada de zona de combate. Essa zona de combate, ela fica bem próxima ali de outras áreas. Então, eu vou colocar como referência aqui a Diamond City de novo. Então, ela fica a leste ali de Diamond City. Essa é uma área que, se você não veio aqui ainda, este é o lugar onde você encontra a Companion Kate. Que é aquela mulher que anda com ele lá se você escolher jogar com ela. Assim que você entra, é bem próximo. É nessa área aí que fica. É bem tranquilo de achar. Então, gente, é isso aí. Essa é a localização do quarto Picket Fences. Então, vamos pra quinta e última localização pra gente terminar logo de pegar todas. Quinto e último Picket Fences, gente. Vamos lá que tá no fim. Esse último Picket Fences, ele fica no centro de tratamento de esgoto Weston. Se vocês olharem ali no mapa, ele fica bem ao sul do santuário. Daquela região onde a gente inicia o jogo. Pra vocês chegarem aqui, não é tão difícil. Tem apenas um Super Mutante ali que usa uma RPG. Então, ele pode complicar um pouco. O cachorro nem tá bugado, tá, gente? Isso aí é coisa da cabeça de vocês. Assim que vocês entrarem, não vai ter ninguém aqui. É só vocês entrarem tranquilo e entrar nesse elevador. O elevador desce. O cachorrinho olhando pra mim. Saiu do elevador, virou à direita, entrou nessa salinha à esquerda. Fica bem nessa região onde eu tô atirando aí o último Picket Fences. Então é isso aí, pessoal. Esse foi meu primeiro vídeo pro YouTube. Espero que vocês tenham gostado. E entenda aí se eu cometi algum erro. Mas é coisa de quem tá fazendo pela primeira vez mesmo, certo? Se você curte esse jogo aí, o Fallout 4, já se inscreve no canal que eu pretendo fazer vídeo somente do Fallout 4. Então tudo que eu puder achar de dica aí, de facilidade pra gente ter nesse jogo, eu vou colocar. Se você achou que o vídeo foi bom, foi útil pra você, não esquece de deixar um like que dá uma força na divulgação. Se você tem crítica, sugestão, não esquece de deixar aí. E pode escrever, eu vou tentar ler e responder todas as que eu puder. Então é isso aí, gente. Aqui quem fala é Rodrigo Pessoa. Espero que tenham gostado do vídeo. Fui!